Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vim trazendo aí o meu iPhone 4, ok? Vou falar um pouquinho sobre ele. Lembrando que eu também quero falar aí se vale a pena comprar o iPhone 4 em 2018, assim como se vale a pena comprar o iPhone 4 com essa memória que o meu tem, ok? Pra começar, o meu iPhone 4 eu comprei ele faz um bom tempo já, certo? E ele é um iPhone 4 com 8GB de memória, certo? Na cor preta, lógico, né? Dá pra ver aqui. Ele tá bem cuidado, né? Faz bem tempo que eu tenho ele, mais ou menos aí uns quase 5 anos, quase 5 anos já, tá? E a memória interna dele, na verdade, real, se eu compro o iPhone 4 mais a memória interna dele de 8, né? Ela é o quê? 5GB e alguma coisa, porque o resto é ocupado pelo sistema e atualizações, certo? Bom, a câmera frontal dele é VGA, certo? Se não tenho enganado eu acho que é VGA, mas ela filma numa boa qualidade e tira foto numa qualidade incrível, tá bom? A câmera traseira do iPhone 4, diferente do 4S, ela tem uma qualidade de apenas 5 megapixels, não é 5, 5.1 alguma coisa, sabe? Ela não é 8, o iPhone 4S, a câmera dele é 8, é traseira e a dianteira eu acho que é VGA ou 1 megapixel, uma coisa assim, tá? Porém, no iPhone 4 é 5 megapixel traseira e VGA adianteira aqui, certo? Borracha aqui, essa capinha de borracha, ó Mas ela é muito boa pra usar no dia a dia, certo? Eu vou mostrar os capinhos que eu tenho aqui, tá? Primeiro eu vou começar por um bumper, o bumper é isso aqui, ok? Deixa eu só ficar aqui Esse bumper eu comprei ele faz muito tempo, tá? Ele fica na caixinha porque eu não sou muito fã de bumpers, tá? Porque ele não protege muito a traseira na minha frente, se bem que se você larca aí, já era Esse aqui é uma capinha que eu comprei, ela veio com isso Mas, bumper, deixa eu ver Essa é uma capinha que eu costumizei faz bem tempo já Ela era uma outra capinha ali de plástico, tá? Eu acho meio duro, ó Aí eu costumizei ela, certo? Deixa eu ver, tem outra aqui Tem essa daqui Essa daqui é uma Também com desenho aqui Mas é também de plástico Foi a primeira capinha que eu comprei com meu iPhone Essa é uma de borracha Aqui uma de plástico preto E uma outra de plástico Embaixo aqui, que tá Ela é bem fininha Mas por que eu tô falando sobre o iPhone 4? Primeiro Se o vídeo cortar aqui é porque Eu tô gravando, mas a minha bateria tá acabando E o carregador tá no quarto Ah, por que o meu iPhone não tá ligado aqui no caso? É porque ele tá descarregado, ele descarregou, né? Faz bem tempo já, eu não uso Ele muito assim, eu não tava usando Porque como eu gravo meus vídeos Com outro aparelho e uso o computador O iPhone acabou ficando parado, tá? Mas eu vou fazer alguns vídeos pra ele Pra quem tem dúvida Pra ele não, desculpa Com ele, pra quem tem dúvida sobre o aparelho A câmera dele é ótima Eu vou colocar alguns vídeos gravados com a câmera do iPhone Certo? Assim como fotos tiradas também Eu vou colocar aí um vídeo aí Com um slide com fotos reais Tiradas com o aparelho Assim como testar a frontal, etc e tal Certo? Bom, é um ótimo aparelho Ele possui aqui embaixo O fone, o fone não Autofone estéreo É estéreo aqui embaixo Aquela conexão antiga ainda O fone dele fica A conexão aqui em cima, ó Tá? Botão desligar aí em cima O de volume fica aqui, ó O volume aqui é de silenciar automaticamente Você levou pra cima e ele silencia Então é bem prático Pra você usar aí no seu dia a dia Ok? Bom, é isso, gente É um vídeo bem rápido aí Pra você que tem curiosidade sobre o iPhone Se você gostou desse vídeo Já sabe, se inscreve, curte, compartilha Até o próximo vídeo Falou, tchau Tchau